Música Tineu Ruanulo Resinrua Restado Independência, Timor-Leste, se assor o desafio bot e aspeto economia. Música Tineu Ruanulo Resinrua Restado Independência, Timor-Leste, se assor o desafio bot e aspeto economia. Então, eu me recomendo para o governo usar o Fundo Petroliúfero Ituane Baita e agora, não dar oportunidade para investir em capital humano, setor capital humano, onde eu tenho capacidade local para melhorar a produção de atividades produtivas no agrícola, que inclui a indústria de processamento, para melhorar a produção de atividades produtivas no agrícola, que ele absorve e tem a força de trabalho, que ele resolve o problema de desemprego, e também tem a resolução da redução do problema da pobreza. Além da sociedade civil, o suzer é para o governo atua menos despesas desnecessárias em Irã, e o orçamento do geral do Estado Tineu Ruanulo Resinlima, nessa atividade cerimônia, viaja em Barailiur, no equipa bot, no projeto será nebe laos urgente, nessa porto aeroporto, no edifício será incluir políticas regalias, no nebe le concentra para desenvolvimento de economia e arrailaran. Eu falei, que ele não roughly nasceu, para exemplo, o que está fazendo parte da universidade, na hora do governo atividade cerimônia, determinada região do Estado, no UK, no Brasil aliás, o que está em relação a lim推 express. Esse é o direito desse tipo da universidade, ele falou, E aí Projetos para o governo planear, porto, aeroporto, estrada urbana, edifícios para o povo, não é importante, mas é urgente. É urgente para o itinerário, educação principal, não agricultura, para o fornecimento do povo. Antes, no primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, bolou atenção para o setor privado nacional de Sira, a do investimento e a área produtividade de Sira, não é bem a menos importação, no orçamento, pela circulação de Itirai Laran. Santina de Jesus, Jacinto Fuga, GMN.